Bem pessoal, eu estou fazendo aqui a filmagem para mostrar a vocês a respeito do seguinte O que muita gente não sabe é o seguinte, a respeito do ronco do motor Então veja bem, aqui é uma moto de 250 cilindradas Então mesmo que você coloque esse tipo de escapamento aqui Diferenciado que é o escapamento esportivo Mesmo assim, o que é que acontece? O ronco não vai ficar igual a de uma moto de 600 cilindradas Então veja só, as vezes as pessoas tem aquela questão na rua de dizer o seguinte Mas rapaz, você botou um escapamento desse aí E o ronco não ficou aquele ronco assim como eles gostam de falar Comparando com uma moto de 600 cilindradas Porque pessoal, o que produz aquele ronco mais forte, encorpado No caso aí, não é em si a questão do escapamento Então é a questão do motor Então se você pegar uma moto de 4 cilindros, por exemplo Uma CB600 Então vai produzir um ronco mais encorpado Por quê? Porque o motor é mais forte Então a gente coloca, no caso, esse escapamento aí Não é para dar aquele ronco compatível a uma moto de uma cilindrada maior É só a questão da estética, no caso Digamos assim, fica a moto mais bonita O ronco ficou diferenciado um pouco daquele ronco original Mas nunca vamos comparar o ronco de uma 600 cilindrada No caso com o ronco de uma moto de 250 cilindrada Então é isso aí que eu quero passar hoje É a mensagem para vocês Porque aqui muita gente me pergunta na rua Rapaz, olhando assim para a sua moto, parece uma moto maior O ronco agora chega aqui e diz assim Mas rapaz, o ronco está um pouco diferente daquela ali Pessoa que não conhece moto direito Aí a moto daquela ali, quando o cara aponta, que eu vou olhar Geralmente é uma moto de alta cilindrada Uma 600 para cima Então o que acontece? Não vai produzir Você pode pegar uma moto de 250 cilindrada, por exemplo Você vai colocar aí, no caso, qualquer tipo de escapamento Mas nunca vai ter aquele ronco de uma moto de 600 cilindrada Porque isso aí não depende do escapamento, como eu já disse Aí vai depender do motor da moto Então o vídeo de hoje só foi para esclarecer essa parte aí Para muita gente que desconhece Essa parte Em consideração ao ronco do motor Então o ronco do motor desse aqui É esse aqui mesmo Então, quem gostou do vídeo Dê um like, se inscreva no canal Faça seus comentários E compartilhe aí o vídeo com seus amigos, pessoal Obrigado 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 Obrigado